Seis horas e vinte e seis minutos, estamos de volta ao vivo no Seis Horas Notícias. A gente mostrou agora há pouco a situação aí dos Piratas dos Rios, né, falando aí do interior. Agora a gente vai falar da enchente que atinge não só o interior, mas também a capital, né Juliano? É verdade, Mariana. Olha só, o prefeito de Manaus acabou aí anunciando situação de emergência por conta da enchente. O Serviço Geológico do Brasil divulgou que a cota máxima pode variar entre 29 metros e 18 centímetros a 29 metros e 33 centímetros. O nível do Rio Negro chegou aí a 29 metros e 7 centímetros nesta segunda-feira, de acordo com os dados do Porto de Manaus, colocando aí a capital do Amazonas na cota de emergência pela subida das águas. O Arthur Neto disse que o decreto possibilita a solicitação de recursos do governo federal, sendo também a ferramenta jurídica que libera o encaminhamento do aluguel social para as famílias afetadas. Em janeiro desse ano, a Defesa Civil Municipal iniciou o monitoramento preventivo, né, a construção de pontes, e também o cadastro das famílias em todos os bairros atingidos pela alagação. Mais de mil metros de pontes provisórias foram construídas em seis bairros e 2.271 famílias foram cadastradas em 15 bairros passíveis de alagação aqui na capital. Exatamente, olha, os bairros mais afetados pela cheia são os bairros São Jorge, Colônia Antônio Aleixo, Aparecida, o bairro de Educandos, Presidente Vargas no centro, Mauazinho, Tarumã, o bairro da Raiz, Betânia, o próprio centro, Santo Antônio, Caixoeirinha, o bairro da Glória, Compensa, o Puraquequara, que já está com o lago bastante cheio, além de algumas áreas das comunidades ribeirinhas aqui no entorno de Manaus. Tá certo, Juliano. Olha só, em todo o país é comemorada a Semana Nacional do Meio Ambiente. Aqui em Manaus, o Poder Público organizou uma série de ações para conscientizar a população sobre a importância de preservar a natureza. Aquecimento global, desmatamento, poluição das águas, do ar e do solo estão entre as principais ameaças ao meio ambiente. Pequenas atitudes, como não jogar o lixo na rua ou fazer coleta seletiva, podem ajudar a salvar o planeta. Por isso, foi criado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho desde 1972. O mundo inteiro realiza ações para promover a preservação. E a preservação dele depende de todos nós que habitamos, para que possamos viver de forma consciente dentro deste planeta chamado Terra. A Semana do Meio Ambiente acontece nacionalmente. Em Manaus, vários órgãos públicos estão fazendo ações de conscientização. Aqui no Ministério Público, debates e palestras estão sendo oferecidas gratuitamente para a população em geral. O objetivo, como você falou, é a informação e a conscientização ambiental, que a gente vê hoje o planeta sendo atacado por questões de lixões, enfim, poluição hídrica. E a gente está querendo conscientizar a sociedade para que ela possa também fazer a parte dela. Esta professora de educação ambiental diz que palestras e ações de preservação do meio ambiente devem acontecer constantemente e não só em datas comemorativas. A gente está vendo as políticas que estão sendo delineadas para a Amazônia, nos causam medo, nos causam preocupação. E mais do que nunca é preciso mobilizar a sociedade para que ela possa se dedicar a defender a causa. O evento acontece do dia 3 a 5 de junho, das 8h30 da manhã até o meio-dia, no auditório Carlos Alberto Bandeira, na sede do Ministério Público do Amazonas, localizado na Avenida Coronel Teixeira, Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus. Olha, Ju, o Júnior é o mês do meio ambiente, mas para mim todo dia é dia do meio ambiente, né? De cuidar do meio ambiente, né? De cuidar do meio ambiente. Eu estive esses dias lá em Iranduba fazendo uma matéria sobre enchente, não só lá, mas em todos os locais a gente vê um grande acúmulo de lixo nos arredores das casas. Isso complica a situação, né? Isso faz com que a água fique ali acumulada e entre ainda mais rápido nas casas das pessoas. Então, é preciso conscientização, né? Com certeza, Mari. Olha só, como eu já sabia que ia ser jornalista, eu fiz o curso de meio ambiente da escola técnica, né? Fui aluno da escola técnica. Então, eu fiz o curso de controle ambiental. Então, naquela época em que eu estagiei, inclusive na Secretaria de Meio Ambiente, a gente já recolhia muito lixo dos igarapés de Manaus, das áreas ribeirinhas próximas à cidade de Manaus. E essa semana a gente fazendo uma reportagem, ali próximo da Compensa, naquele igarapé da Compensa, uma quantidade tão grande de lixo, sabe? Eram duas balsas cheias de lixo. E aí a gente acaba comentando da seguinte forma. Essa situação do lixo, da falta de preservação do meio ambiente, acaba impactando na enchente. Porque a quantidade de lixo acaba prejudicando em top bueiro, né? Acaba que a gente leva doença para as famílias. Até porque muitas dessas crianças até não têm consciência, acaba tomando banho com aquela água. E é uma grande preocupação para a saúde, né? Eu mostrei isso na minha reportagem. Você viveu isso essa semana, né? Sim, exatamente. Lugar de lixo na lixeira, gente. Não custa nada juntar seu lixo, colocar ali numa sacolinha plástica, colocar na lixeira. A gente tem o serviço de recolhimento de lixo em todas as cidades. Então, não tem porquê. Um simples papel de bombom que você joga na rua faz a diferença. Tenha o lixinho dentro do seu carro, né? Às vezes, eu coloco o lixo dentro da bolsa, entendeu, Ju? Quando não tem lixo no meu carro, coloco dentro da bolsa ali. Quando chega em casa, joga tudo. Eu já vi gente ali na área da Ponta Negra jogando coco da janela do carro. Baixa o vidro, já vi também. Já vi jogando copo, jogando... Gente, bota no carro ali num cantinho, nem que seja embaixo. Leva para casa o lixo, né? Leva para casa. Eu já fiz isso muitas vezes. Não custa nada. É um simples gesto que pode fazer muita diferença para a vida de muitas pessoas, viu? E olha, Mari, a gente já não tem saneamento básico. A gente está mostrando aqui umas imagens. Inclusive, foi uma reportagem que o Alex fez também. O Alex Costa fez essa semana mostrando da falta de saneamento básico que a gente tem em Manaus. E Manaus é cortada por igarapés. A gente tem aí o igarapé do Mindu que hoje está poluído, mas a sua nascente ainda está preservada lá no bairro Cidade de Deus. Mas olha só, ao longo do percurso... Olha a quantidade de lixo sendo arrastado. Olha só isso, gente. E quando chove, essa situação é bem pior, porque principalmente o igarapé do Mindu transborda e acaba aladrando várias casas no Parque 10, no bairro da União. E olha, ainda falando sobre o meio ambiente, a gente vê essa situação que inclusive você vivenciou, as famílias ribeirinhas convivendo com o próprio lixo. A água vem subindo junto com a enchente aí e o lixo entrando dentro das casas, né? É muito complicado. Que maravilha seria se os nossos igarapés fossem limpos, né? Fossem passíveis de banho ainda como era antigamente. A nossa cidade é muito abençoada, é cortada por igarapés, mas infelizmente a própria população não colabora. Verdade, Mariana. E olha, gente, ainda falando sobre meio ambiente, um filhote de peixe boi foi resgatado pela Polícia Ambiental na tarde de segunda-feira. Isso aconteceu no município de Manacapuru, no interior do estado. O peixe boi foi capturado por uma malhadeira. Ele estava sendo mantido em cativeiro dentro de uma caixa d'água. Vamos conferir na reportagem. O filhote de peixe boi foi resgatado pela Polícia Ambiental no início da tarde desta segunda-feira em Manacapuru. O animal foi capturado por uma malhadeira e vinha sendo mantido dentro de uma caixa d'água. O cara pediu o socorro, né, que estava com o bicho no furão da canoa e não tinha dúvida de botar. E eu tinha um tanque e segui pra ele. O tente ficou na cozinha de farinha lá. Aí com duas semanas ele mandou a gente procurar a gente, porque ele não tinha condição de criar. O peixe boi já até recebeu nome, Lupita. Por cerca de duas semanas, ele ficou sob os cuidados do morador que o capturou e foi alimentado à base de leite. Ele foi trazido aqui para Manacapuru nessa caixa de isopor. Agora ele foi encaminhado para o IMPA, onde receberá os devidos cuidados. Ela fazia leite de manhã e de tarde pra dar pra isso. Mostra a mamadeira. Podia dar de noite, mas dar de manhã e de tarde. Mostra a mamadeira não. O que a gente podia fazer, a gente fazia. Estava preso na malhadeira e foi resgatado, só que já estava com mais de duas semanas. E hoje foi feito contato com o Batalha Ambiental e foi feita a entrega. E agora vai ser acondida por o IMPA. A espécie encontra-se ameaçada e está protegida por lei no Brasil desde 1967. A caça e comercialização de produtos e derivados de peixe boi é crime que pode levar ao infrator até dois anos de prisão. É verdade, olha gente, é crime mesmo. Inclusive eu estive fazendo uma reportagem lá no IMPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Quando isso acontecer, você que mora nas comunidades ribeirinhas, de repente o filhotinho de peixe boi ficar preso ali na malhadeira, não resgata e não coloca em nenhuma caixa, porque o que tem que acontecer é soltar ele na natureza. A mãe, geralmente, de acordo com os pesquisadores, está ali próximo. E aí quando a gente tira esse animal da natureza, acaba que lá no cativeiro ele não vai ter a educação que a mãe precisa ter, que a mãe, a convivência da mãe que é importante. Só no IMPA a gente tem 54 animais que foram resgatados em situações como essa. Então a orientação, de acordo com os pesquisadores, é deixar ali no rio, porque a mãe, geralmente, está ali próximo. Mari. Olha, Juliana, a gente continua falando de meio ambiente, porque lá em Parintins, no interior do estado, o Movimento Social Teia de Educação Ambiental e Interação Agroflorestal, deu início a um trabalho voluntário de revitalização das ruínas da Casa da Cultura, lá de Parintins. Bom dia, bom dia a você, bom dia parintinenses. Neste final de semana, nós acompanhamos aqui em Parintins, mais uma atividade do Movimento Social Teia de Educação Ambiental e Interação Agroflorestal. A proposta é revitalizar o local que seria a Casa da Cultura de Parintins, professor Alzira Sonier, e que está abandonado há mais de 30 anos pelo poder público municipal. Há cerca de cinco anos, o Movimento de Resistência Popular Teia utiliza o espaço aos sábados para as suas atividades. No último final de semana, eles deram início a um trabalho de revitalização do espaço conhecido como as ruínas da Casa da Cultura. Porque não dá para nós, enquanto cidadãos, enquanto contribuintes, aceitar que esse espaço seja deteriorado pelo tempo, até por oportunismos futuros. E como a teia é um movimento de resistência, de educação ambiental, interação em agrofloresta, a gente decidiu agora fazer novo investimento, nós vamos cobrir essa parte da frente com palha, fazer um trabalho bem artesanal, para já começar a movimentar as nossas ações para o Festival Folclórico. O que impressiona nesse espaço aqui, que seria a Casa da Cultura de Parintins, nós que somos a capital cultural do Boibumbá, nós que realizamos o mais importante Festival Folclórico do interior do Amazonas, é que essas ruínas, na verdade, se transformaram no mais impressionante monumento à corrupção pública, ao roubo do dinheiro público aqui no município de Parintins. E, impressionante, até o presente momento, ninguém foi punido, o dinheiro sumiu e as ruínas estão aqui, e graças a Deus que o movimento social teia de educação ambiental está usando, tentando usar, tentando revitalizar esse espaço. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tadeu, está dizendo as notícias aí lá de Parintins, e olha que em Manaus e também em algumas cidades do interior, o governo abre cadastro para a entrega de cadeiras de rodas para pessoas com deficiência que necessitam da cadeira do tipo universal e postural para se locomover. E o cadastro é feito na CEPED. Quem traz as informações é Luiz Rodrigues. É isso mesmo, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, está realizando uma ação para entregas de cadeiras de rodas. E você que precisa e necessita, você vai fazer o seguinte, você vai pegar os seus documentos e comparecer à sede da CEPED, que fica localizada na rua Salvador, no bairro Adrianópolis. São cerca de 180 cadeiras disponíveis para pessoas residentes em Manaus. E olha só, você que mora no interior deve estar se perguntando, e como é que eu faço para ter acesso a essas cadeiras? Não se preocupe, porque a Secretaria também está trabalhando para realizar ações no interior do Amazonas. Então, olha só, você que conhece alguém ou tem um parente que precisa dessas cadeiras de rodas, não perca essa oportunidade. Eu volto com você, é o estúdio. Obrigada, Luiz Rodrigues. A gente vai falar de histórias bem interessantes de pessoas que se superaram, né, Ju? Exatamente, vai falar um pouquinho de saúde, muita gente aí lutando contra o câncer. A gente vai acabar conhecendo um pouco dessas histórias de pessoas que estão aí lutando contra essa doença. A gente sabe que é um grande sofrimento tratar o câncer, é complicado, né? Com certeza. Vamos conferir na reportagem. A rotina é desgastante, cheia de medos e obstáculos. O processo de quimioterapia requer perseverança. A maior parte dos pacientes encontra na fé a esperança da cura. Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. Elas se dividem rapidamente e tendem a ser muito agressivas. Quando incontroláveis formam tumores malignos que podem surgir em diversas regiões do corpo. Foi assim com o Luciano. Há seis anos, o autônomo foi diagnosticado com câncer no rim direito. Teve que ser submetido a uma cirurgia para retirada total do órgão. No início, eu sentia muito medo pelo fato de meu pai também ter tido câncer e não ter sido curado, né? Ele faleceu, infelizmente, pelo câncer. Nos últimos seis anos, Luciano foi acompanhado pelos médicos e pela família, até receber a notícia da cura. Essa semana, ele tocou o sino dourado. Uma forma de encorajar outros pacientes na luta contra a doença. Toda vez que se bate o sino, simboliza que essa pessoa está curada. E isso é muito importante para a instituição, pelo segundo aspecto também. Que essas pessoas, quando já enteraram dez anos, que elas saem da instituição, elas estão proporcionando vagas para as pessoas que precisam, para a gente poder dar um atendimento mais adequado e mais humano. Esse é o objetivo desse ano. Walter Mi acabou de descobrir um câncer no estômago, mas recebeu uma mensagem de incentivo do Luciano para seguir em frente. É verdade, preparado para enfrentar a doença e não chega nela para botar lá para fora do corpo, né? O câncer não escolhe sexo, nem idade, nem muito menos classe social. Ele atinge todas as pessoas. Aqui no SECOM, muita gente vem em busca da cura e consegue. Esse ano, pelo menos 600 pessoas conseguiram receber alta e tocaram o sino dourado. No ano passado, foram 450. Ou seja, esse número tem crescido a cada ano. Outra história de superação é a do Rodrigo e da mãe dele, a dona Célia. Ainda criança, o menino foi diagnosticado com um câncer no cérebro. O pós-cirúrgico foi apenas o começo de uma grande batalha. Muito difícil, muito difícil. Eu mexia com ele. Ele ficou que nem um bebê, ele não segurava nem a cabecinha. Ele usava aqueles pós-cirúrgicos no pescoço. Ele não se alimentava, ele só se alimentava pela sonda. Ele primeiro começou com uma sonda nasal, aí depois ele colocou uma bota na barriguinha. Aí, quando saiu do centro cirúrgico, já foi sem andar, sem falar. Não queria nem sair. Ele voltou sem nascido. A família se mudou de Manaus para São Paulo, até que a saúde do garoto ficasse completamente restabelecida. Um processo lento, mas que por meio do amor, possibilitou uma história vitoriosa, com um final feliz. Um verdadeiro milagre. Aí entrou o período de sete meses para ele voltar a falar, engolir a saliva. E de um ano, para ele começar a dar os passinhos dele de novo. E depois de um ano e três meses, retornamos a Manaus. Já com o Rodrigo, vitorioso. Ser curado. É amor. Você lembra, Rodrigo? Então, verdade, isso é um vitorioso. É que legal. E é um vitorioso mesmo. Olha, gente. A ajuda da família é primordial para que o tratamento possa ser um sucesso e o paciente possa chegar aí à cura. Porque a gente precisa dar um incentivo com palavras de carinho, com palavras de conforto. Porque, olha só, a gente tem situações em que, às vezes, o paciente fica sozinho lá, buscando pelo seu tratamento de saúde. E a ação da família para a cura é muito importante. 600 pessoas já tocaram aquele sininho lá porque foram curadas. Olha que legal. Tomara que esse sininho não pare de tocar nunca, né? E que coisa bonita aquela imagem do paciente que está saindo da Fundação Secom, graças a Deus, dando incentivo aí a outro paciente, né? Que está ainda em tratamento. É, como todas as doenças, é uma doença muito difícil, né? A gente sabe que para o paciente é muito doloroso, é muito sacrificante, né, Ju? Inclusive, Mari, cuculou, cuculou. Mas é como você falou, né? O carinho, o cuidado, o estar perto, né? Esse tratamento humanizado faz toda a diferença, né? É verdade. Olha só, no ano passado foram 450 pessoas que tocaram o sininho. Agora foram 600. Eu acompanhei a história de uma senhora, por exemplo, que ela foi, inclusive, desenganada pelos médicos. Ela tinha câncer de seio. Precisou tirar um dos seios e acabou ter que tirar o outro também depois. Mas sabe, Mariana, ela acreditou tanto que ela poderia vencer, que aí depois de um tempo o tratamento começou a reagir, a família também começou a ajudar. E, gente, isso já foi, tipo, há uns 5, 6 anos atrás. Hoje ela está curada, entendeu? Ela conseguiu a cura. Então, a autoestima, a ajuda da família, eu sempre falo que é importante. A gente sempre acompanha paciente lá na Fundação Secom e é importante a gente ter aí a ajuda da família para esse tratamento ser positivo e que a pessoa consiga chegar até a cura. E você que está em tratamento, não desiste, não. Você vai ficar bom, você vai ficar curado, se Deus quiser. Né, Ju? Verdade. E olha só, quem está querendo deixar de fumar, pode buscar e ajuda em unidades de saúde de Manaus que estão realizando cursos para ajudar os fumantes a abandonar esse vício, viu, gente? Quem traz os detalhes na tela é Luiz Rodrigues. É isso mesmo, o tratamento tem a duração de cerca de um ano e acontece em unidades de saúde nos bairros do Monte das Oliveiras e também no Santa Eteovina. Entre as atividades oferecidas estão palestras, exames, terapia ocupacional, acompanhamento com psicólogo, dentista, nutricionista e entre outros. Lá no bairro de Santa Eteovina vai acontecer na Unidade Básica de Saúde Sávio Belota e lá no Monte das Oliveiras, na Policlínica Dr. José Antônio da Silva. Essas atividades aí são oferecidas pela Secretaria de Saúde Municipal aqui de Manaus. Se você quiser outras informações, você pode estar entrando com esse número que está aparecendo na sua tela que é o 0800-280-8280. Vai lá e você que quer participar dessas atividades, não perca essa oportunidade. Não perde mesmo não, viu gente? É muito difícil parar de fumar, né? Tipo, minha mãe fumou durante 30 anos, eu conheço muitas pessoas que fumaram por muito tempo, meu sogro também, mas quando a pessoa quer de fato, primeiro você tem que ter a força de vontade e depois com um incentivo desse não dá para perder, né? A gente muda de assunto, a Fundação de Vigilância em Saúde no Amazonas investiga um surto de doença de chagas lá no município de Uarini, no interior do estado. Vamos ao vivo falar com a May Chapiama sobre esse assunto. Bom dia, May! Pois é, Mariana, bom dia Mariana, bom dia Juliano, bom dia a todos que estão acompanhando 6 Horas Notícias. A Fundação de Vigilância em Saúde já está investigando esse possível surto da doença de chagas lá no município de Uarini, que fica a 565 quilômetros distantes aqui da capital. Uma equipe de 5 técnicos e mais um médico infectologista segue ainda hoje para o município. Há 5 casos suspeitos da doença em Uarini. Dois deles já estão aqui em Manaus recebendo tratamento e seguem internados na Fundação de Medicina Tropical com todos os sintomas da doença de chagas aguda. Os outros três estão em deslocamento aqui para a capital. A diretora da FVS informou que essa equipe também está indo para controlar esse possível surto. O município está em alerta, Mariana. Só até maio deste ano foram registrados 12 casos da doença de chagas e em 2018 foram 89. Nós vamos continuar acompanhando essas 5 pessoas que estão com essas suspeitas da doença. A gente espera que elas tenham a rápida melhora e qualquer informação sobre esse possível surto que está acontecendo lá no município de Uarini, nós traremos durante os nossos telejornais. Mariana, Juliano, eu volto com vocês. Obrigada, Meixa Pema. Daqui a pouco eu volto contigo ao vivo para falar sobre o trânsito lá na Constantinonere, viu, Juliana? A gente continua aí falando de saúde. Há mais de 120 dias, Manaus não registra casos de sarampo. Notícia boa, né, Mariana? Olha só, depois do surto que deixou todo o país aí em estado de alerta no ano passado, as campanhas de vacinação conseguiram finalmente parar o avanço da doença. A capital do Amazonas já é considerada livre do sarampo. O anúncio de que Manaus está livre do sarampo foi feito no auditório da prefeitura. Ele estava extinto há 18 anos e voltou. Vamos agora tomar todas as medidas para que não voltem. E muita atenção às ondas migratórias. As pessoas têm que chegar e têm que ser vacinadas imediatamente para nós evitarmos problemas. O prefeito, em julho do ano passado, decretou o estado de emergência por conta do aumento de casos de sarampo. Nós tivemos algumas semanas de notificar mais de mil casos por dia, sempre concentrados mais na zona norte e leste da cidade de Manaus. O último caso de sarampo registrado em Manaus foi no dia 31 de janeiro deste ano. O prazo de 90 dias sem registros, estipulado pela Organização Pan-Americana de Saúde, para que o vírus seja considerado erradicado, foi cumprido. Já são 123 dias sem notificações de novos casos. O surto de sarampo em Manaus começou no início do ano passado e registrou no continente americano o maior número de casos confirmados, 7.290 no total. A maioria dos casos registrados na época foi em adultos entre 20 e 29 anos de idade, seguido de crianças de um ano. Apesar de ter declarado o fim do surto, ainda há riscos, segundo a prefeitura. Por isso, as vacinas da tríplice viral que combatem a doença continuam disponíveis nas unidades básicas de saúde. O prefeito de Manaus também anunciou que o município alcançou bons resultados no combate ao vírus H1N1. Manaus bateu o recorde, dos recordes, bateu 103% da meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que era de 90%. Que notícia boa, sem sarampo na cidade de Manaus, né, Mariana? Coisa boa mesmo. Olha, gente, a gente vai para um rápido intervalo comercial com imagens ao vivo da Avenida Constantinonero. E não sai daí, não, que a gente volta já, já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho